Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro o meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os demidos e dirigirei do meu prazer sem fim. Porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existem mais encantos que nos jardins do mundo em plena luz. Entroarei ali o hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim. Porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. Quando eu chegar no céu verei amigos e meus irmãos eu hei de ver também. Sem mais temer despesas e perigos eu estarei feliz no mundo além. Então serei o santo redimido e viverei pra sempre ali sem fim. Porque no céu o doce é permanente e o céu será de glórias para mim. Aleluia! 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 Aleluia!